O que o lançamento do Ecovida foi um marco na história do Buritis, você já sabe. Agora prepare-se para ser surpreendido mais uma vez com um novo plano de financiamento. O que já era bom, agora é único. Plano único MRV. Fácil de comprar, fácil de pagar. E muito mais fácil garantir seu lugar neste paraíso com 15 mil metros quadrados de área verde. 2 e 3 quartos com suíte e lazer completo. Visite o plantão e comprove como é fácil comprar. MRV.com.br barra Ecovida